Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, recentemente a Xiaomi fez o lançamento da MIUI 13 na versão chinesa, onde o evento de lançamento ocorreu no dia 28 de dezembro de 2021. E nesse mesmo dia a Xiaomi já liberou algumas versões betas aqui da MIUI 13 com base no Android 12. Esse aqui é o Poco F3, já estou utilizando aqui uma dessas versões. E nesse mesmo dia também a Xiaomi já liberou o cronograma de atualizações na versão global. Inclusive se você ainda não viu o vídeo que eu trouxe aqui para o canal do cronograma de atualizações da MIUI 13 para a versão global, onde estão presentes lá os primeiros dispositivos a receberem essa atualização, o primeiro lote, dá uma checada no vídeo que vai estar linkado aqui na descrição, assiste lá e possa ser que o seu dispositivo seja um dos primeiros a receber a MIUI 13 na versão global. Bom galera, a boa notícia que nós temos aqui para o vídeo de hoje é que já temos alguns dispositivos com a build da MIUI 13 com base no Android 12 já pronta aí para ser liberada na versão global. Vamos entrar aqui no site Xiaomi Y News e aí eu já sei que alguns vão falar pô blindada vem você com rumor e tudo mais. Bom galera, tudo que eu trouxe aqui que foi postado no Xiaomi Y News, sem tirar e nem pôr tudo, exatamente tudo que foi postado como rumor, todas as notícias que saíram antes da MIUI 13 ser liberada e tantas outras, tudo, tudo se concretizou. Os caras têm uma fonte forte lá dentro da Xiaomi, inclusive antes da MIUI 13 ser lançada lá na versão global, eles postaram a data do evento de lançamento, postaram quais os dispositivos que receberiam as versões betas em primeira mão no mesmo dia do evento de lançamento, postaram quais dispositivos iriam receber a versão estável e assim aconteceu. Poco F3 é um desses dispositivos, recebeu tanto a versão beta como a versão estável. Então tudo que sai aqui pode ter como verdade aí porque vai se concretizar, certo? Então galera, aqui a gente tem o título da matéria, a série Redmi Note 10 receberá MIUI 13 baseada no Android 12 em breve. E não para por aqui, os usuários também do MIUI 11 Lite podem comemorar porque a build da MIUI 13 com base no Android 12 também já está pronta. Mas vamos partir aqui para a série Redmi Note 10 primeiro. O link da matéria vai estar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma lida por completo. A gente vai ganhar tempo aqui. E aqui está o número das copilações. Nós temos aqui o Redmi Note 10 Pro e o seu codenome. Aqui acima, versão global, copilação 13.0.1.0 com base no Android 12. E aqui nós temos o Redmi Note 10, versão global e o seu codenome, que é Mojito, MIUI 13.0.1.0 com base no Android 12. Ambos, versão global. E aqui nós temos também a versão Europa do Redmi Note 10 Pro, número da copilação 13.0.1.0 com base no Android 12. E aqui nós temos o Redmi Note 10 com seu codenome, Mojito MIUI 13.0.1.0 com base no Android 12, versão Europa Ambos. Então, a build da MIUI 13 para ambos dispositivos já está prontinha aí, só aguardando o tempo correto de ser liberada aí na versão global. E aqui, galera, nós temos a boa notícia também para os usuários da série Mi 11 Lite, que receberá a atualização da MIUI 13 baseada no Android 12 em breve. Aqui nós temos o número das copilações que saíram aqui, e aqui nós temos o Mi 11 Lite 4G e o 5G. Nós temos o Corbett, acho que é assim que se pronuncia, né? Que é o Mi 11 Lite normal. E aqui nós temos o número da copilação, que é MIUI 13.0.1 com base no Android 12, a versão global, final MIXM. E aqui nós temos o mesmo Mi 11 Lite 4G, também com o número da copilação 13.0.1.0 com base no Android 12, a versão Europa, certo? E aqui nós temos o Mi 11 Lite 5G, que é o RENIO, acho que é assim que se pronuncia, número da copilação MIUI 13.0.1.0 com base no Android 12, versão global MIXM. E aqui também temos o Mi 11 Lite 5G, com o número da copilação 13.0.1.0 com base no Android 12, versão Europa. O link da matéria vai estar aí, né? Para vocês lerem direitinho e tudo mais. Então, a boa notícia é essa, galera. Parece que a Xiaomi não vai fazer muita novela nessa MIUI 13. Saiu bem rápido lá na versão chinesa, as versões estáveis. Já temos aqui builds prontas da versão global e acredito que vai ser liberada aí mais rápido do que a MIUI 12.5. Assim, espero, beleza? Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.